Alexandre XR-A300 Agora vamos na NC750X Olha o painel dela RPM Velocímetro Combustível Horas Fato ajustar né Rodômetro parcial E aqui ó O que eu tô fazendo aí né Aqui eu tô Ela tá aqui embaixo Rodômetro parcial E em cima Quanto tá fazendo Quanto quilômetro tá fazendo com litro de gasolina Aqui está ela Vamos lá E aí galera Quem quiser fazer comprar ou fazer o test drive Dirijar uma Honda Dream Aqui em Pernambuco Na Avenida Norte Ou em Boa Viagem Você pode falar com o gerente de vendas Augusto Assunção Recebi o convite Para vir para cá Pelo pessoal da Da revista eletrônica A Garupa A pessoa de Larissa Maia Ela tá ali na frente filmando Estamos aqui no Aqui no C.E.T.H Honda Em Pernambuco É o centro educacional de trânsito São poucos no Brasil E aqui nós temos o privilégio de ter uma Já testei a Africa Twin Galera se inscreve aí no canal Deixa o seu joinha Acessa também o canal da Garupa O canal Papo de Scooter também Show de bola Aqui está Larissa Maia E aí galerinha Show de bola Vem com a Garupa NC 750X A moto filé Com licença E a bicha já sai com todo torque Ela tem bastante torque em baixa rotação Porque motor de carro né meu amigo Embaixo já tem bastante torque Se quiser comprar, fazer test drive Vai lá na Honda Dream Avenida da Norte Boa Viagem Aqui em Pernambuco A gente anda também viu O cara ali estava dizendo que Customizou uma Remapeou ela Fez Bababá Bababá Ela conseguiu chegar a 240 Claro né Um motor Diminui a vida útil do motor Isso não é aconselhável O cara Ele tem dinheiro Quer fazer Colocou lá no autódromo E pau Mas ela é uma moto Não é para correr É uma moto para passear Eu estava na primeira pensando que eu estava na segunda É longa marcha dela Estou na segunda Agora Estou na segunda agora Vou ver se eu consigo manter Está a segunda para cima Segundinho Olha Ó 80 A segunda marcha Primeira Segunda Muito gostosa Cara Salve para Sadal Canal Japão Sobre duas rodas Ele tem um NC750X azul Show de bola Nc750X Só para você E aí Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto